E aí gente, e aí galera beleza? Aqui é o Juninho, tá começando mais um vídeo aqui do nosso querido e amado Zenoverse 2. Deixa eu ver, isso é onde? Na casa da Buma? Vamos aqui na casa da Buma aqui então resolver a situação aqui, procurar um cálcio. Treinamento com Vegeta, avançado, derrote todos os inimigos, PV do jogador esgotado, tempo expirar. Tem porta, vai lá? Tem porta, vai lá? Meu Deus! Demais, demais, demais. Pô, eu tô tão ué, cara! E aí meu irmão.. Opa! O que que é Torai? Gente, deixa eu ficar. Fala sim, eu posso ir fazer as missões para ganhar um ranking melhor né, beleza? Então eu posso bater no vídeo o que eu quiser Opa, a batalha galética é monumental O rei deus acerta com o Majin Buu? É o gordinho? Não é o gordinho Pô, tá encerrando já a saga do Majin Buu, mano Caraca Tá, bate no vídeo tem um pouquinho que eu vou carregar meu aqui Beleza, bora desbloquear aqui o nosso potencial Não, vai me experimentar o Majin Buu Bora, Majin Buu, só pra te bater, cara Goku, você tá fazendo aqui que tá bem maneiro aí Ei Droga Deixa O som com a carota em paz Só maneiro, só maneiro Deixa o Goku fazer a gente da madeira Não faz Deu, hein Toma dedada no cotovelo Cotovelo, né Family Friend Para de me bater Sua geleca Do satanás Opa, opa, opa Não, não combou Foi Genkidama Vai lá, Goku, vai, vai Vê de tudo Vê de, larga esse braço, Vê de 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 Vê 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 Encerrarmos A saca do Majin Booy A Bora pro inferno. Pra ele bater no capeta. Não é? Tá bom. Volta aqui, Bardock. Isso aqui é pós-batalha dos deuses. Vão bater no Bardock. Caraca, o poder dele é maneiro, hein? O Bardock é forte, cara. Ele é forte aqui. O Bardock foi pro saco. O Bardock é forte, cara. Gostei. Defende maior do que eu mesmo. Mais um pra apanhar. É o jeito de se poder, hein? Qual o nome dele? Ah, não dá poderzinho em outro, não. Olha o meu telefone como é que fala com o Biush. Ah, cortei o diálogo, porra. Ei, vocês! Aí eu miro pro Biush. Cala e sente, se observe. Ah, não deixei acabar o diálogo. Vacilei, vacilei, vacilei. Vacilei! É isso aí. O que é isso? Você vai fazer isso agora? Você vai fazer isso? Você vai fazer isso? Isso... Não é isso? Não é isso? Se você não me enxergar, eu vou fazer tudo isso. Como é? Ah? Hum... Bem, certo? Ok! Todos os caras estão terminando! É hora de ir! O que? A hora de ir para o clínico? É um problema! Ah, certo! Você também pode comer? Não precisa! É um fome de fome. O que é o próximo? O que é isso? Você está completamente morto, né? Isso não precisa. Se você não puder, você pode me ajudar. Você também pode me ajudar? Esse é o Pudim que destruiu a terra. Não é? O inimigo, que o inimigo faz o link para o Bills. É! O inimigo, que o inimigo está fazendo? O inimigo, que é o inimigo, ele está fazendo o link para o Bills. Não há nada! Não há nada! Não há nada! Você não entenderam o que aconteceu, né? A Kawashim fez pudim para o Bills. Só que o pudim estava tão ruim, que desmaiou o Goku, e o Bills ficou puto! Ai, esse golpe de vida é muito bom. Peraí. Nossa, eu errei o bagulho. Achou. Eu acho que sou competente, mano. Sai de perto de mim, Bills. Você não pode roubar nossos funcionários. Caraca, o Bills bate dolorido, hein. Pode bater à vontade, Bills. Peguei. Wizz, é, então. Você quer me ajudar não, Wizz? Obrigado. Ah, errei. Quebrei o vigor do B. Eu estava combando, Wizz vai lá e tira o meu combo. Esse combo eu uso na Batalha dos Deuses. Legal. Fim. Boa. Fim. 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 Vamo embora, valeu Bills e Whis. Chegaram os melhores personagens da história do Dragon Ball. Ai, a comida tão ruim que deixou o Bills pistola. Mas então galera, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais um vídeo de Dragon Balls Novels 2. Estamos avançando bem na história. Eu estou curtindo muito o jogo, eu gosto muito desse jogo. É muito incrível. Então é isso aí, nos vemos no próximo vídeo. Não esqueçam que de segunda a sexta às 6 horas tem vídeo aqui no canal. E de segunda a sexta às 7 horas tem live na Twitch. Beleza? Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. É muito bom.